Temos flor nova por aqui, é a flor do meu cacto, o rabo de macaco. Ele tá florescendo, ele já deu vários botões, várias flores, e hoje abriu essa daí. Bom dia, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Denise Fonseca. E eu tô aqui bem cedinho, com mais um vídeo bem curtinho, pra mostrar pra vocês essa plantinha aqui. É uma equeveria, ela é híbrida da mandala, ela dá muitas mudinhas aqui, ó, embaixo, né, do tronquinho. Olha, cês tão vendo? Por isso até que eu ainda não fiz a decapitação nela. Não que eu ache que vai interferir, mas eu não fiz ainda por conta disso, eu fico adiando. E ela agora tá colocando uma haste aqui, que não é haste floral, é uma haste de muda. É uma equeveria bem linda, gente. Ela gosta de bastante sol, ela não dá trabalho nenhum. Eu não cultivo ela na chuva, ela fica debaixo da lona, mas ela pega muita chuva, muito respingo, né, quando é chuva de vento, quando é temporal. Então, ela tá vindo com essa haste de muda. E eu tenho, inclusive, mudas dela disponíveis pra venda, né, mudinhas menores. E é isso, gente, o que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje é essa plantinha. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui, ó, a minha Jade. É a minha Jade maior, não necessariamente a maior em tamanho, mas a mais antiga. É isso que eu quero dizer. É a mais antiga. Eu tô precisando de replantar ou colocar mais terra aqui, né, mais substrato, porque a raiz tá ficando exposta. Então, eu tô precisando de apalpar ali, revolver o substrato e colocar mais. Aqui, atrás dessa híbrida da mandala, eu tenho o meu ripsalis, né, que já floresceu e que deixou esses frutinhos aqui, que eu acredito que estejam cheios de sementes. Eu acredito, mas eu não vou mexer. Eu vou deixar ele quietinho aí, que o ripsalis pega fácil de galinho. Então, eu já vou parando por aqui, gente. Eu vou pro dentista agora, tá? Tô com o dia corrido também. Um beijo bem grande. Espero que vocês tenham gostado de ver a minha equeveria hoje. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui.